Tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum Fafá conta Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque Editora José Olímpio Era Chapeuzinho Amarelo Amarelada de medo Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho Já não ria Em festa não aparecia Não subia a escada nem descia Não tava resfriada mas tossia Ouvia a conta de fada e estremecia Não brincava de mais nada Nem de amarelinha Tinha medo de trovão Minhoca pra ela era cobra E nunca banhava sol Porque tinha medo da sombra Não ia pra fora pra não sujar Não tomava sopa pra não ensopar Não tomava banho pra não descolar Não falava nada pra não engasgar Não ficava em pé com medo de cair Então vivia parada Deitada mas sem dormir Com medo de pesadelo Era Chapeuzinho Amarelo E de todos os medos que tinha O medo mais que metonho Era o medo do tal do lobo Um lobo que nunca se via Que morava lá pra longe Do outro lado da montanha Num buraco da Alemanha Cheio de teia de aranha Numa terra tão estranha Que vai ver Que o tal do lobo Nem existia Mesmo assim A Chapeuzinho tinha cada vez mais medo Do medo, do medo, do medo, do medo, do medo De um dia Encontrar um lobo Um lobo que não existia E Chapeuzinho Amarelo De tanto pensar no lobo De tanto sonhar com o lobo De tanto esperar o lobo Um dia topou com ele Que era assim Tinha carão de lobo Tinha olhão de lobo Tinha jeitão de lobo E principalmente Tinha um bocão tão grande Que era capaz de comer Duas avós Um caçador Rei e princesa Sete panelas de arroz E um chapéu de sobremesa Mas o engraçado É que assim que encontrou o lobo A Chapeuzinho Amarelo Foi perdendo aquele medo O medo do medo do medo do medo do medo Do medo Que tinha do lobo Foi ficando só com um pouco De medo daquele lobo Depois Acabou o medo E ela ficou só com o lobo O lobo Ficou chateado De ver aquela menina Olhando pra ele Só que sem o medo dele Ficou mesmo Envergonhado Triste Murcho Branco Azedo Porque um lobo Tirar do medo É um arremedo de lobo É feito assim Um lobo sem pelo Um lobo pelado O lobo ficou chateado E ele gritou Eu sou um lobo Mas a Chapeuzinho Nada E ele gritou De novo Eu sou um lobo E a Chapeuzinho Deu risada E ele berrou Eu sou um lobo O Chapeuzinho Já estava meio enjoada Com vontade de brincar De outra coisa Ele então gritou Bem forte Aquele seu nome De lobo Umas 25 vezes Que era pro medo E voltando E a menina A saber com quem A saber com quem Não estava falando Lobo 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 Ai Chapeuzinho se encher E disse Para Já Agora sim Do jeito que você está E o lobo parado assim Do jeito que o lobo estava Já não era mais um lobo Era um bolo Um bolo de lobo Fofo tremendo que nem pudim Com medo de Chapeuzinho Com medo de ser comido com vela, tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, agora ela come de tudo, menos sala de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato. Trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha. Com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o raio, barata é tabará, a bruxa virou xabru e o diabo é bodiá. Ah, e tem outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo. O gão drá, a jacuru, o barão tu, o pão bichupa e todos os trôs mãos. E se você gostou dessa história, lembre de dar um like. Também se inscreva aqui no canal, assim você sempre vai ser avisado quando tiver vídeo novo. E procure no Facebook e no Instagram, é só procurar por Fafa Conta. E divirta-se assistindo as outras histórias que já passaram por aqui. Tchau e até semana que vem. Tchau e até semana. Tchau.